Ok, vamos falar um pouco de uma pequena variação agora, que é o modelo de Erdos-Renning, também um modelo de grafo aleatório, também a gente só tem um parâmetro, mas o parâmetro é ligeiramente diferente agora. A verdade é que esse modelo de Erdos-Renning surgiu um pouquinho antes do modelo de Gilbert, o Erdos-Renning eles acabaram investigando o assunto mais a fundo que o Gilbert, mas o modelo de Gilbert acabou sendo um pouco mais usado, então de qualquer forma, muitas vezes o modelo de Gilbert também é referenciado como se fosse o modelo de Erdos-Renning, por isso que eu falei Erdos-Renning e Gilbert, e que no fundo os modelos são ligeiramente diferentes, mas eles são relacionados, como o que a gente vai fazer, a gente não vai investigar o modelo de Erdos-Renning a fundo, nós vamos focar mais no de Gilbert, mas a verdade é que resultados em um podem ser transportados, digamos assim, resultados ao outro. Em geral, o interessante é que se usa o modelo que é mais fácil de fazer as contas para mostrar um determinado resultado, uma determinada propriedade, tá? Em geral, é o modelo de Gilbert, tá? Aqui a gente tem o número N de vértices, é dado, e é fixado, né? E P é o parâmetro que é a probabilidade da existência ou não de uma aresta entre um par de vértices, tá? Qualquer par de vértices. Então, as arestas são, como a gente viu, distribuídas de maneira independente e uniforme no modelo de Gilbert. E o que dá, o modelo de Gilbert, ele segue uma distribuição binomial, tá? Tanto a probabilidade da gente tirar um grafo com M arestas naquele modelo, como outras coisas que a gente vai ver em breve, também seguem uma distribuição binomial, que são os graus, tá? A distribuição de graus dos vértices também segue a distribuição binomial. Então, isso é os próximos slides. O modelo de Erdos-Renny, tá? É um pouquinho diferente. A gente tem dois, tem dois, duas grandezas dadas, tá? Então, agora, são dados pra gente o número N de vértices e o número M de arestas, tá? Então, são as duas coisas que são dadas. Então, dessa forma, agora, o número de arestas não é mais uma variável aleatória, tá? Então, o número N de vértices é fixado e o número M de vértices é fixado. Bom, qual é o espaço de probabilidade? Então, GNM, tá? A gente usa GNM pra diferenciar do GNP. O espaço de probabilidade agora são o quê? São o espaço de todos os grafos que têm exatamente N vértices e M arestas. E a gente sabe que existem N tomado 2 a 2, com o número total de arestas, né? Tomado M a M grafos, tá? N nos vértices 1, 2 e N com M arestas, tá? E a probabilidade de a gente escolher um grafo com N em vértices e M arestas específica, tá? Nesse espaço GNM, é exatamente 1 sobre N tomado 2 a 2 tomado M a M. Então, esse é um modelo uniforme, tá? Então, essa é uma pequena diferença. Então, agora, o número M de arestas não é mais uma variável aleatória. Ele é afixado e a gente tem essa grandeza aqui de grafos dentro desse espaço. E eles são escolhidos de maneira uniforme, tá? E como eu já tinha falado pra vocês antes, bom, os modelos são relacionados, tá? De que forma que eles são relacionados? Bom, a chance, a probabilidade, tá? De a gente sortear um grafo G em GNP, dado que a gente tem que esse G tem M arestas, ou seja, uma probabilidade condicional, né? Então, a probabilidade de escolher um grafo G em GNP tal que ele tem M arestas, tá? Isso é exatamente a mesma chance de escolher um grafo G em GNM, tá? Ou seja, o modelo G em GNP, que é binomial, se a gente condicionar no número de arestas, ele passa a ser uniforme, da mesma forma que o modelo G em GNM, tá? Então, essa é uma pequena relação, a primeira relação trivial, né? Mas mostra que os modelos são relacionados, tá? E outras relações são possíveis. Bom, como funciona essa... Como é que a gente prova isso? Ops, voltei pro slide anterior, tá? Então, Moissa, acho que o que tá aqui em cima é simplesmente o que eu acabei de falar, né? Observa, então, em palavras, a probabilidade que a gente escolha um grafo aleatório binomial em GNP, tá? Dado que a gente condiciona que G tem M arestas, é igual a probabilidade de escolher um grafo aleatório uniforme em GNM, tá? E o que esse resultado realmente implica é que os dois modelos se comportam de uma forma similar, tá? De maneira quantificável, quando a probabilidade, o P, que a gente usa no modelo de Gilbert, de GNP, ele é exatamente M que multiplica N tomada 2 a 2 elevado a menos 1, ou seja, M sobre N tomada 2 a 2, se a gente fixar P como essa probabilidade, num sentido quantificável eles têm o mesmo comportamento, tá? Por quê? Porque espera-se que, bom, que o grafo de Gilbert, com essa probabilidade P aqui, tá? Que a gente vai ter, basicamente, que a média das arestas vai ser exatamente M, né? Observe que não é exatamente, eles não são exatamente iguais, né? A gente pode, mesmo com esse P, sortear um grafo em Gilbert que tem um pouco menos de arestas do que o grafo no modelo de Erdogan, que vai ter exatamente M arestas, né? Então, assim, por isso que é um sentido quantificável, por isso que a relação do slide anterior, ela envolve probabilidades, né? E não, simplesmente, não diz que os objetos são iguais, tá? Não, a probabilidade da gente sortear os objetos é iguais, mas os objetos podem ser ligeiramente diferentes. Bom, a prova do teorema anterior é extremamente simples, é, basicamente, a aplicação da definição de probabilidade condicional, tá? Então, a gente tem um grafo G, o número de vértices N e M estão fixados, tá? Então, qual é a probabilidade da gente tomar esse G em GNP, tá? Dado que o G tem que ter M arestas. Bom, definição de probabilidade condicional é exatamente a probabilidade de a gente tomar o G em GNP e o número de arestas ser igual a M dividido pela probabilidade do número de arestas ser igual a M quando esse G está em GNP, né? Tá? E, bom, a probabilidade em cima é o quê? A gente sabe que o grafo G em GNP também vai ter M arestas, tá? Então, é um grafo específico e a gente sabe que ele tem M arestas. Bom, a gente calculou exatamente a probabilidade de a gente tomar um grafo específico com M arestas, né? Dava exatamente P elevado a M, 1 menos P elevado a N sobre, tomaram 2 a 2 menos N. E a probabilidade aqui embaixo agora é da gente tomar o quê? Um grafo, qual que é, que tenha M arestas. Bom, a gente sabe exatamente quantos grafos tem M arestas. A N tomar os 2 a 2, tomar do M a M. E, bom, a probabilidade da gente ter lá M arestas e não ter todas as demais arestas é exatamente a mesma probabilidade aqui de cima, né? Então, bom, cancela a parte superior aqui com a parte inferior aqui e dá exatamente o N tomado 2 a 2, tomado M a M. Ele vai dar menos 1 sobre isso. Então, e isso é exatamente como a gente mostrou a probabilidade de tomar um grafo G em GNN. Então, não tem muito mais o que fazer aqui. Legal que eles funcionam da mesma forma como a gente espera. Deixa eu ver se tem... Então, basicamente é isso que a gente vai falar sobre esse modelo agora. Mais pra frente a gente pode usar o modelo GNM, então, algumas coisas ficam mais simples usando o GNM, mas isso pode ser bem mais lá pra frente e mais em forma de exercícios, tá? Então, o grosso da nossa teoria a gente vai fazer usando o modelo GNP porque tem alguns... Mas o que a gente vai fazer aqui, as contas são ligeiramente mais fáceis em GNP. De novo, eles são relacionados. E agora chegamos, então, a um ponto que é realmente mais... Que a gente... Todo mundo fixa nisso e é um ponto importante que é a distribuição de graus de um grafo. Então, a gente sabe, agora temos dois modelos, os dois modelos são relacionados. Então, usando o GNP, modelo de Gilbert, a gente tem a chance de tirar um grafo. Bom, a gente já calculou o número esperado, o número médio de arestas, tá? A gente pode até calcular o número médio, tá? O grau médio, nos vetos. Só que a gente pode fazer isso um pouco melhor, tá? Então, a gente pode calcular uma distribuição de probabilidade para os graus dos vértices de um grafo. Então, aqui, acho que só terminando a comparação inicial, tá? Que a gente pode alternar entre os dois modelos. Então, significa que a gente usa o modelo que é mais fácil executar os cálculos. Tudo depende da propriedade, tá? O que a gente tem interessado. Então, vamos voltar a GNP, modelo de Gilbert. Qual é a distribuição dos graus dos vértices de GNP? Bom, a gente viu lá que a gente pode calcular o grau médio, a gente pode calcular a variância do grau. A gente pode até usar umas desigualdades de concentração, tá? Para ver o quanto, qual é a probabilidade de um grau ficar muito disperso, muito distante da média, tá? Só que a gente ainda pode fazer uma coisa um pouco melhor. A gente pode simplesmente determinar qual é a distribuição dos graus de um vértice num grafo aleatório. Por que é bom? Porque a distribuição dos graus dos vértices de um grafo, ela conta muito a respeito da estrutura local do grafo. E às vezes a gente está até aleatório. A gente pode até tentar inferir algumas coisas um pouco mais do que locais, tá? Semiglobais. Então, o que a gente quer, então, é determinar a probabilidade do grau de U, U em um vértice, tá? Ser igual a K. Para qualquer K igual a zero, 1 até N menos 1. Tá? São os graus vários. Detalhe. Algumas vezes, a gente vai permitir que o K passe aqui, o valor de K tomado seja maior que N menos 1, tá? Então, K pode ficar N, pode ficar N mais 1, pode ficar até alguma coisa tendendo a infinito. Por quê? Porque a gente faz algumas aproximações e fica mais fácil fazer as contas desse jeito, tá? Basicamente, a aproximação de N menos 1 para N para valor grande não tem muita diferença. E aí, bom, quando o N for muito grande, aí simplesmente a gente imagina que a probabilidade vai tender a zero em alguns casos. Ou quase em todos os casos. A diferença vai ser a velocidade com que ela vai tender a zero, tá? Então, escolha K e U como acima e fixa K-vértices, tá? Imagina que você pega lá, então, um vértice U, aqui, que seja... Ops! Que esse é um vértice U. Imagina que você fixa outros K-vértices. Nesse caso aqui, eu vou... supor que o K é igual a 3. E qual é a chance do U ser vizinho exatamente desses K-vértices e de ninguém mais? Bom, tem que ter aresta aqui entre os... tem que ter aresta aqui tem que ter aresta... ops! não vai ser muito bom, não é? tem que ter aresta aqui tem que ter aresta aqui e tem que ter... aresta aqui, né? aqui tá como se fosse um arco, mas é uma aresta. Então, a gente precisa de... a existência de K arestas P elevado a K. E todas as demais... o vértice U pode ter grau até N-1, tá? Então, isso implica que os demais N-1 menos Ks vizinhos ele não tem. Ou seja, ele tem K vizinhos e N-1 menos K vizinhos ele não tem. Então, vezes a chance das demais arestas não existirem naquele grau. Tá? Então, essa é a chance do U ter exatamente o quê? K vértices escolhidos como vizinhos. Tá? A gente foi lá fixou o U um valor pra K e escolheu os K fixou K vértices diferentes de U e qual é a chance de U ser vizinho desses ou ter mais K vértices? Exatamente P a K duplica 1 menos P elevado a N-1 menos K. Tá? E... Bom, agora qual é a questão que vocês já devem estar esperando? Exatamente aquela, né? Tá bom. De quantas formas a gente pode fixar os K vértices? A gente já sabe que isso é só o coeficiente binomial. Não existe em N-1 tomado K a K maneira de fixar o K entre os N-1 vértices. Portanto, a probabilidade que o grau de U seja igual a K é N-1 tomado KK P a K 1 menos P elevado a N-1 menos K. E claramente isso aqui dá que o grau de U segue uma binomial, né? Tá? Uma binomial de N-1 P comparando. Tá? Aqui a gente pode aproximar esse N-1 aqui embaixo, né? Por N. Tá? Quando quando o N tende para infinito o N-1 dividido por N tende para 1. Então é comum que a gente aproxime a distribuição do grau de uma binomial N-1 P para uma semifinal de uma binomial N-P. Bom, de novo, rapidamente, se a distribuição dos graus é binomial a gente já sabe exatamente quanto dá o grau médio de um grafo de um vértice U qualquer, né? Tá? Daria N-1 sobre P que a gente aproxima por N vezes P. E, de novo, é exatamente o que a gente esperava, né? Tá? Se aqui se N-1 ou N são todos os vizinhos que o vértice U pode ter e P uma probabilidade é uma fração então a média é exatamente o total vezes a fração, né? Tá? Outro resultado trivial observa que a distribuição é igual para todos os vértices do grafo tá? nesse caso então o grau médio também é igual para todos os vértices do grafo então o grau médio do grafo obviamente é também é igual à esperança do grau de um vértice, né? Então é N-1 vezes P que é aproximado por NP tá? Então o grau médio do grafo é simplesmente o grau médio de qualquer vértice dele trivial que não surpreende tá? Então nesse modelo de Gilbert ou Erdush-Renny-Gilbert tá? No modelo de Erdush-Renny especificamente a gente tem lá as MRS a gente pode provular um pouquinho diferente as coisas mas o modelo de Gilbert espero que todos os vértices vão ter aqui o mesmo grau o modelo de Erdush-Renny a gente também mostra uma coisa parecida e mais pra frente depois a gente vai mostrar um outro modelo que onde as distribuições dos vértices vão ser ligeiramente diferentes, tá? Aqui são todos iguais então a gente vê que é um modelo bem uniforme esse título, né? É um modelo binomial mas ele é ele é uniforme tá? então, claro é o modelo mais simples é o modelo que o primeiro que a gente estuda porque é é um modelo totalmente aleatório simétrico uniforme independente e fácil de fazer as contas ok ó e bom o que mais a gente pode falar a respeito da distribuição dos graus de novo lá a gente pode usar Chernoff tá? a gente sabe então qual é a média a gente até teria a variância de um dia sim mas não precisa calcular a variância aqui mas por quê? porque bom não é vocês devem ter percebido quando a gente fez a argumentação aqui no slide anterior apaguei que bom tendo um vértice U fixando K menos um K vizinhos e os outros N menos um a K do outro lado observe que o grau do U é exatamente a soma tá? assim essa variável aqui aleatória o grau do U é uma variável aleatória né? a gente quer saber como que ela vale K e essa variável aleatória ela pode ser decomposta com uma soma de K não de K de N menos 1 variáveis indicadoras né? tá? é uma variável indicadora para cada demais vértice do grafo e ela vale 1 se o U for vizinho daquele vértice e 0 em caso contrário tá? e aí a gente vai ter exatamente essa esperança aqui né? tá? e vai dar exatamente essa distribuição então no fundo não é difícil perceber que essa variável aleatória o grau de um vértice ela é uma binomial e ela é uma soma de Bernoulli né? toda binomial é uma soma de Bernoulli vocês já devem saber disso então a gente pode usar Chern-Off e que é uma distribuição que é uma desigualdade de concentração forte para saber o quão concentrado o grau do vértice deve estar perto da média dele né? ou seja então a gente sabe que a média é aproximadamente NP o grau médio do grafo então é o grau médio de um vértice U qualquer e a gente quer saber qual é a probabilidade desse grafo de ferir então da média por mais de um certo alfa NP aqui raiz de NP tá? e esse alfa pode estar de zero até a raiz de NP ou seja qual é a chance em aberto aqui né? ou seja qual é a chance do grau de um vértice de ferir de um pouquinho mais da média até muito além da média né? exatamente pela própria média o valor da média que daria o alfa NP aqui o alfa multiplicado daria exatamente NP bom isso tem um decaimento exponencial né? usando a desigualdade de turnoff simétrica que a gente enunciou então qual é a probabilidade do grau do U menos a média NP ser maior ou igual ao alfa raiz de NP tá? isso aqui dá 3 E menos alfa quadrado sobre 8 tá? lembra que isso aqui vai dar um valor entre 0 e 1 que é menos que isso né? então a gente pode usar essa desigualdade tá? e ou seja ó se a gente pegar um Epson maior que 0 constante tá? a gente tem que o grau de todo o vértice do GNP ele tá nesse intervalo 1 menos Epson NP 1 mais Epson NP tá? com quase certeza ou seja a probabilidade é muito baixa que ele saia desse intervalo tá? se a gente substituir o alfa NP aqui por uma coisa ainda menor menor então isso obviamente essa a gente consegue mostrar isso aqui até mais forte do que a afirmação que a gente fez aqui em cima tá? então a gente consegue mostrar que olha aqui com alta probabilidade com quase certeza o grau do todo o vértice está concentrado perto da média tá? o decaimento é exponencial então ó isso isso dá pra gente o que? tá vendo? toma lá o grau médio como se fosse um aproximadamente NP tá? vamos ver algumas consequências disso tá? do grau dos vértices extremos ser concentrado ao redor da média com uma alta probabilidade a gente usa o Chernoff pra isso isso implica então que qualquer valor constante P que a gente tiver perto de 0,1 tá? é entre 0,1 o grafo aleatório é denso tá? então isso é uma coisa que a gente tira porque bom os graus estão muito concentrados perto da média e a média a gente tem que ela é exatamente N vezes P tá? então à medida que o N cresce tá? o grau médio cresce de acordo com N tá? se o P for constante tá? qualquer que seja constante por menor que essa constante seja o grau médio vai crescer em função de N tá? então o grafo vai ficar denso mesmo que para exemplos pequenos para valores pequenos de N a gente não tenha arestas suficientes bom isso aqui o grau médio vai crescer com relação a função a N então mas sabe esse grafo vai ficar extremamente denso tá? então bom dá pra gente parametrizar isso de uma outra forma pra gente conseguir um grafo esparso de que jeito? não é difícil perceber que a única forma de a gente conseguir manter um grafo esparso o grau médio tem que ser alguma coisa que cresça sublinearmente né? digamos assim de uma forma constante vamos pensar num grau médio constante porque bom porque redes sociais muitas redes do mundo real principalmente redes sociais elas tendem a ter um grau médio constante tá? o grau médio das pessoas numa rede social tipo facebook twitter linkedin ele não cresce de acordo proporcionalmente a ao número de pessoas da rede e nem com alguma função que cresça mais lentamente como log de n ou log log de n alguma coisa assim tá? ele em geral ele é alguma coisa próxima de constante tá? isso é uma boa parametrização então obviamente pra gente conseguir que esse grau médio é constante a nossa probabilidade ela tem que ser dada em função do número de graus ou seja a probabilidade da existência ou não de uma aresta agora ela tem que depender de quantos vértices a gente vai ter nesse grau tá? então se a gente parametrizar a probabilidade como c sobre n menos 1 tá? ou c sobre n tá? fazendo uma aproximação pra alguma constante real c positiva tá? o valor de c é importante pra algumas propriedades aqui a gente vai voltar nisso depois tá? então bom se a gente parametrizar o p como c sobre n menos 1 c sobre n então obviamente o grau médio do grafo vai ser constante tá? substituir isso aqui esse valor da probabilidade na esperança que a gente já calculou e de novo aqui estão algumas respostas em redes sociais e redes de comunicação transporte cadeia alimentar metabolismo tá? redes metabolismo elas são esparsas tá? então simplesmente usar a probabilidade da existência de uma aresta como uma constante à medida que a gente estuda isso para grafos grandes o n cresce os grafos vão ficar densos e a gente precisa aproximar a gente precisa de modelos para grafos esportos então a gente consegue usar o modelo de Gilbert a gente consegue parametrizando a probabilidade em função de n né? como uma constante vezes 1 sobre n a gente consegue que o grafo seja espaço tá? obviamente isso aqui não tem nenhum problema e é isso aqui que vocês já devem ter notado que acontece né? quando n tende a infinita pro let tende a terra tá? de existir a aresta ali ou não isso pro grafo ser espaço tá? com essa parametrização porque senão o número de arestas tenderia a infinito da mesma forma tá? a gente caracteriza a gente não caracteriza a gente modela grafos esparsos dessa forma tá? usando uma probabilidade que é uma constante vezes 1 sobre n e bom a parte interessante da história aqui é que usando essa parametrização para grafos esparsos tá? lembra a distribuição dos graus no vértice ela era exatamente o que? ela era uma binomial tá? e com essa parametrização de possibilidade a gente pode aproximar essa binomial por uma distribuição Poisson tá? então isso é é uma aproximação extremamente simples tá? eu vou fazer com vocês agora aqui mas ela é extremamente útil tá? porque a Poisson tem uma forma um pouco mais simples é um pouco mais fácil a gente ver algumas coisas que estão acontecendo nesse grafo nesse modelo de Gilbert para grafos esparsos tá? é isso aqui que mais interessa gente de novo estudo do modelo denso é útil tá? tem muito resultado feito para o modelo denso tá? é até mais fácil fazer algumas contas no modelo denso inclusive quando a probabilidade é constante mas muitas redes reais elas são esparsas então a gente tem que lidar com isso tá? então vamos ver rapidamente como é que a gente aproxima a binomial para uma poção talvez alguns de vocês já tenham visto isso num curso de introdução à probabilidade estatística tá? se viram não custa relembrar se não viram a gente vai ver aqui que é uma aproximação extremamente simples tá? então imagina que a gente tem lá um P tá? o P agora é a probabilidade de uma função C sobre N menos 1 para alguma constante real C maior que zero tá? então agora a gente vai estar no 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 modelo a gente vai dizer que vai estar no regime esparso tá? então é um modelo de Gilbert ou Erdos-Ren e Gilbert mas num regime esparso tá? então a gente vai ter que a probabilidade do grau do vértice U C igual a K vai ser exatamente igual a C elevado a K sobre K fatorial vezes Z elevado a menos C tá? e isso é verdade quando o N é arbitrariamente grande e o K é muito menor do que o N tá? se muito menor aqui é que o K não cresce linearmente tá? aqui o que a gente tá imaginando aqui é que basicamente aqui o K vai ser um Ozinho de N isso aqui não tá funcionando nada tá? o fato é que é que o K não cresce linearmente e e e e a verdade é a seguinte desde então desde quando o N vezes o P eles seja eles forem constantes tá? no caso a gente sabe aqui que o N vezes o P vai dar exatamente essa constante C né? tá? e o C vai ser a média da distribuição tá? e quando o K for muito menor do que N então essa aproximação aqui vale tá? isso aqui é exatamente isso aqui é exatamente a a a a função de probabilidade de uma distribuição a poação né? tá? então no regime esparso a a binomial que era N menos um P ela pode ser aproximada por uma poação C tá? e o C é exatamente N vezes a probabilidade então tá então como é que funciona a prova disso? a gente parte da distribuição binomial que a gente tem a gente mostrou há poucos slides que a probabilidade de um grafo de um vértice U num grafo de Gilbert ser igual a K é N menos um tomado KK de P elevado a K 1 menos P elevado a N menos um vezes K tá? isso aí foi o que a gente acabou de mostrar binomial tomando o K agora como se fosse Ozinho de N ou seja o K cresce lentamente ou seja ele não cresce tão rápido quanto o N é uma coisa um pouco menor tá? nós temos o que? nós temos que se a gente tomar o logaritmo dessa expressão aqui no lado direito no no slide anterior tá? de um de um pedaço vai vamos fazer por pedaço vamos tomar o logaritmo primeiro desse dessa parte aqui basicamente o que a gente vai fazer aqui a gente vai vou contar pra vocês a gente vai aproximar esse trecho a gente vai aproximar esse trecho e aí a gente vai ó lidar obviamente com esse trecho do P aqui tá? então a a gente aproxima essa parte 1 menos P elevado a N menos 1 a K a gente aproxima do coeficiente terminal N menos 1 a K e a gente lida com P elevado a K e aí a gente mostra que olha que no fundo quando o P é C sobre N menos 1 isso aqui tudo vai ser aproximado do que a gente tem aqui em cima tá? essa essa é a ideia então bom pegando a parte direita lá do 1 menos P elevado a N menos 1 menos K tirando o logaritmo dele tá? qualquer logaritmo o expoente passa a multiplicar o L N menos P bom aproximação simples que é série de Taylor nada além disso tá? que a gente já usou algumas vezes nesse curso e vai usar mais ainda tá? o L o logaritmo natural de 1 mais X é aproximadamente X tá? quando o X é bem pequeno ou seja tá em módulo menor do que 1 tá? então esse LN de 1 menos P aqui ele pode virar o P que a gente tem aqui tá? e como era menos a gente ganha um menos aqui na frente tá? então é uma aproximação quando o P o P aqui é pequeno né? ele obviamente é uma probabilidade então ele é ele tá entre 0 e 1 tem um menos aqui tá? o menos aparece ali e bom agora a gente substitui o P quem é o P? o P a gente tá tomando naquele regime espaço então o P é C sobre N menos 1 tá? então isso aqui vai dar que isso aqui é igual a menos C multiplicar N menos 1 menos K sobre N menos 1 bom e o K aqui? o K ele tá crescendo muito mais lentamente que o N ou a de N tá? lembra a gente tá interessado que isso aqui é o que? a gente tá interessado em um modelo esparso tá? então a gente tá interessado em que a média dos graus seja constante então basicamente esse valor de K aqui apesar da gente tá permitindo que ele cresça muito mais lento do que o N pra efeitos práticos a gente vai usar o K como se ele fosse realmente uma constante o que é o caso que a gente tá interessado e a gente sabe que quando o K é fixo né? nesse caso o N quando vai pro infinito essa a razão aqui tá? o valor a subtração que a gente tá fazendo em K aqui ela fica cada vez menos importante né? tá? então isso aqui olha isso aqui fica aproximadamente 1 ele tende a 1 na verdade a gente podia até falar uma coisa mais forte aqui ela tende a 1 quando o N vai pro infinito então a gente já pode aproximar isso aqui exatamente por menos C tá? então bom exponenciando agora os dois lados né? se a gente fizer um E aqui e um E aqui vai dar exatamente que a parte original 1 menos P N menos 1 a K é igual a N menos C de novo essa igualdade aqui só vale quando N tende pro infinito tá? mas quando a gente tende pro infinito essa igualdade é válida então a gente fez uma aproximação que a gente vai a gente vai escrever igualdade pensando que o N tá tendendo a infinito então a gente aproximou o lado direito por I elevado a menos C que já é o I elevado a menos C que a gente tinha na parte é uma das partes integrantes da distribuição de população né? agora falta lidar com o resto ok vamos ver lidando com o resto bom novamente o K tá crescendo mais lentamente do que o N por efeitos práticos nosso K vai ser constante então a gente tem o que? pega o coeficiente binomial N menos 1 tomado K de novo isso é uma uma forma de aproximar esse coeficiente que também é bem padrão na literatura tá? bom por definição isso aqui vai dar N menos 1 fatorial N menos 1 menos K fatorial sobre K fatorial tá cancelando a parte de cima com vai basicamente a gente quer cancelar ops a gente quer o que? a gente quer cancelar aí eu preciso voltar essa aqui então a gente quer aqui fazer o que? a gente quer cancelar esse pedaço aqui acho que eu saí da da isso mudou por isso que não tô conseguindo descrever a gente quer quer cancelar esse pedaço aqui com alguma coisa que tá aqui em cima né alguma coisa aqui assim então obviamente a gente abre o fatorial que tá em cima vai dar N menos 1 N menos 2 até que você chega N menos 1 menos K mais 1 tá e ainda divide por K fatorial e bom ó de novo não é difícil perceber o que? aqui a gente tá tirando 1 tá tirando 2 tá tirando 3 tá tirando K menos 1 da história tá de novo quando N tende pra infinito esse K passa a ser desprezível então a gente pode aproximar isso aqui por N menos 1 elevado a K sobre K fatorial tá então quando N tende a infinito isso aqui não é não é catastrófico essa aproximação tá em algumas outras circunstâncias talvez a gente precisasse de uma aproximação mais mais cuidadosa mas no nosso regime isso funciona então ó a probabilidade do grau do vértice ser igual a K de novo ela era N menos 1 tomado K K P a K 1 menos P elevado a N menos 1 elevado a K que era binomial e a gente aproxima isso aqui por o que? o coeficiente binomial vira N menos 1 elevado a K sobre K fatorial bom o P a K a gente só substitui ele passa a ser C a K N menos 1 elevado a K e 1 menos P elevado a N menos 1 sobre K é exatamente o E elevado a menos F bom fazendo as cancelações os cancelamentos desculpa necessários isso dá exatamente C elevado a K sobre K e elevado a menos K tá e as aproximações estão nos exatos quando N vai para o infinito ou seja então a gente pode aproximar a binomial por uma poação tá isso que a gente mostrou aqui e bom porque que isso é interessante aqui uma 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 figura do Barabás tá onde ele compara aqui na primeira ele só está comparando as distribuições binomial e poação vai o Barabás usa uma uma anotação ligeiramente diferente então ele está nesse caso aqui ele está usando N maiúsculo como número de vértices e é menor K maior como grau médio lembra que eu falei que muitos autores usam em vez da anotação esperança do grau eles usam eles usam K para grau e põem menor e maior para dizer que é média né então essa seria a expressão da binomial parecida com a nossa está a probabilidade do vértice de grau K e aqui está a probabilidade do vértice de grau K tá observa que agora a parte interessante da poação é que o grau médio fica exatamente com o parâmetro né tudo bem na binomial se a gente parametrizasse o P como C subia em menos 1 o C seria o grau médio né na poação o grau médio está explícito tá e aí onde tem o pique da distribuição né qual é o ponto máximo da distribuição bom exatamente lá na média né na binomial a esperança na binomial o grau médio é P N menos 1 na poação exatamente o grau médio vai ser o C aqui no nosso caso o nosso uma nossa figura anterior aqui o K lá é o nosso C tá e aqui a gente tem o desvio né o desvio padrão tá o desvio padrão ou da da distribuição tá vai dar C a raiz de C e aqui vai dar P 1 menos P N menos 1 tá a gente calcula a variância e obtém essa é a dispersão né o width da distribuição tá então elas são bem bem próximas mas mesmo assim ainda é mais fácil extrair resultados da poação e não só por isso porque quando a gente está quando a gente está num regime espaço essa aproximação funciona bem então o grafo funciona como se fosse uma poação tá e isso tem várias implicações em processos estocásticos que a gente utiliza o grafo ou sobre o grafo tá isso é um processo de poação que está acontecendo em alguns momentos mas sobre isso no futuro um exemplo também do Barabase sobre a aproximação tá seguinte aqui ele está mostrando que olha ele plotou a binomial e a poação para valores diferentes de N você pode ver que quando o N ainda é pequeno a binomial e a poação ainda estão ligeiramente separados tá a partir de um certo momento a aproximação fica muito boa tá que bom a partir de N igual a Mi você vê que a aproximação ainda está já está muito boa para N igual a 10.000 então é muito difícil você ver a diferença então a aproximação é de boa qualidade ó e bom o que que isso o que que isso é interessante para a gente tá bom pega a aproximação de poação então agora a probabilidade do grau do um grafo o c igual a k é c elevado a k k fatorial e elevado a menos c a k tá e de novo a gente pode pode fazer o que bom quanto vale esse k fatorial no denominador aqui vamos a aproximação de Stirling para a função fatorial a aproximação de Stirling diz que o k fatorial ela cresce assim ela é assintoticamente equivalente a raiz de 2 pi k que multiplica k sobre e elevado a k tá então essas duas funções se a gente tomar o limite dessa função dividida por essa aqui ela tende a 1 ou seja elas crescem para o mesmo lugar na mesma na mesma taxa de crescimento tá elas vão para o mesmo lugar então a gente pode fazer a substituição aqui na opção então isso aqui vai dar c elevado a k que a gente já tinha sobre k elevado a k e a k menos c tá e a gente observa o que aqui bom o c elevado a k é uma exponencial né claramente à medida que o k cresce isso aqui está crescendo a gente está supondo que esse c aqui é maior do que maior do que zero bom se ele for maior do que 1 então isso aqui cresce se ele for menor do que 1 isso aqui está decrescendo tudo bem agora o e elevado a k menos c aqui bom o e elevado a k menos c certamente vai o k vai ficar maior do que c em algum momento então isso aqui está crescendo isso aqui é a verdadeira exponencial da história o e elevado a k só que a gente tem um k elevado a k no denominador aqui isso aqui é uma super exponencial então certamente quando a gente toma o limite aqui para o k indo para o infinito esse valor aqui certamente ele tende a zero e ele tende a zero muito rápido porque o k elevado a k aqui ela quebra essa distribuição e elevado a k se a gente tomar o logaritmo dessa grandeza aqui a gente vai ver que o denominador aqui está crescendo muito mais rápido do que o numerador tá então 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 bom o denominador k ele apresenta um crescimento super exponencial então isso aqui implica o que que bom as aproximações que a gente fez elas continuam funcionando tá com essa aproximação de a stilling que a gente fez aqui obviamente com o k indo para o infinito basta que o k esteja indo para o infinito mais lentamente do que o n tá isso aqui vai isso aqui é uma pergunta interessante né ah mas a gente suposar que o k era menor do que o n agora o k também está indo para o infinito tá mas ele só está indo mais devagar tá então tudo continua funcionando mas o ponto é ó esse decaimento aqui ele é muito rápido tá isso implica o que então isso implica que a probabilidade da gente ter um vértice de alto grau ela fica muito pequena muito rápido ó então nesse regime esparso em que o p é igual c sobre n então o número de vértices de alto grau ele é muito pequeno tá ele tende a zero quando o ele ele tende a zero quando o n vai para o infinito ou seja isso significa que a cauda dessa distribuição ela é magna tá e e a gente tem isso exatamente aqui no exemplo anterior né vamos pegar aqui tá a gente vai ver que olha a cauda ela fica extremamente ela cresce vai muito muito rápido para a zero tá quem se lembra da distribuição contínua normal tá distribuição gaussiana distribuição gaussiana tem o mesmo o mesmo formato que a gente tem aqui na binomial e na poação tá inclusive a gente pode aproximar aproximar aproximou a binomial pela poação e a gente pode aproximar a poação pela distribuição gaussiana se for o caso tá e o crescimento o decaimento da probabilidade aqui tá para vértices de alto grau ele ele vai ser ele vai ser muito pequeno assim ele vai ser muito rápido tá então a probabilidade fica muito pequena então isso significa que olha a cauda de distribuição é muito magra então o número o número de vértices de alto grau é muito pequeno se a gente não tem aquela história que a gente tem redes sociais por exemplo de hubs tá que são aquelas pessoas que o grau é pequeno o grau é médio não precisa ser pequeno mas digamos que o grau médio é 500 a rede social e de repente você tem um conjunto de pessoas lá que tem 4 mil amiguinhos tá todo mundo tem geral uns 500 amiguinhos e vira e mexe tem alguém lá que tem 4 mil amiguinhos só que esse alguém que tem 4 mil amiguinhos ele não é assim few and five between ele não é assim difícil de achar você tem várias pessoas que tem 4 mil amiguinhos claro muito menos do que aquelas que possuem 500 amiguinhos aquelas que possuem 100 amiguinhos mas você encontra elas com uma certa frequência e nesse modelo de Erdos Reign com nesse regime esparso tá a gente vê que não que olha isso não acontece a gente pode até achar um verso lá que tenha 4 mil amiguinhos mas o número desses versos com 4 mil amiguinhos vai ser muito pequeno tá então as redes sociais elas possuem o que a gente chama de calda gorda tá então por que? porque elas não seguem uma distribuição de Poisson tá elas também são esparsas mas a distribuição dos graus não é de Poisson é uma distribuição que é uma lei de potência tá a gente já falou disso um pouco e nós vamos comparar quantitativamente em breve tá não não nessa aula nem na próxima mas em breve então bom GNP não é o modelo mais adequado pra gente modelar redes sociais tá isso a gente tira desse slide e aqui sim tá então mais um exemplo que eu tirei uma figura que eu tirei do Barabás que mostra que bom aqui ele o plot tá feito em log e log tá então a escala as abscissas e as ordenadas são em logaritmo tá então no fundo se a gente olhar muitas das redes reais né a internet o grau dos vértices na internet o grau dos vértices na colaboração científica o grau dos vértices na interação de proteínas tá tudo mais ou menos o que acontece lá é que olha não é exato né mas você vê que olha isso aqui é quase uma reta né você pode aproximar isso aqui bem por uma reta umas mais outras menos tá mas você consegue aproximar isso aqui por uma reta o que que são esse bando de vértices aqui ou lembra o plot aqui tá em log log né então você tá mostrando aqui olha que a gente tem muitos vértices aqui com grau muito parecido né são graus altos e eles estão o número deles é relativamente alto tá no caso da distribuição de Poisson ela vai representar em verde nas suas figuras você observa que olha varia um pouco obviamente de acordo com o parâmetro de acordo com o valor do C que a gente tem mas ela ela decai muito mais rápido tá ela não é uma aproximação linear tá então num log log essa reta aqui tá a gente veria que esse decaimento aqui é polinomial tá aqui o decaimento tá linear mas seria polinomial o decaimento que a gente tem aqui no log log tá isso é pra Poisson mostra aqui o decaimento não log log da Poisson ela é exponencial tá ela tá caindo muito rápido então bom a gente tem três exemplos aqui de redes reais que os graus dos vértices nenhum deles bate com o nosso modelo na SPOT bom mas então por que que a gente insiste nessa história do Erdus Rennigilbert primeiro porque o Erdus Rennigilbert ele é ele é um primeiro modelo tá ele é simples de idade é o modelo mais simples que a gente pode avançar ele é simétrico puramente aleatório tá a gente tem garantia de independência e uniformidade então ele é ele é um um modelo onde a gente pode desenvolver intuição tá a gente pode desenvolver ferramentas a gente pode testar hipóteses tá pra contratar resultados porque essa é essa é a pergunta interessante que a gente já falou lá atrás o que que é o que que é interessante no estudo de redes qual é uma característica qual é uma característica estrutural interessante qual é uma propriedade interessante tá o ponto é como é que a gente distingue o que é interessante do que não é interessante tá se for algo que acontece aleatoriamente bom isso não é interessante e coisas que acontecem aleatoriamente ou talvez não sejam tão interessantes elas podem ser interessantes mas não tão interessantes tá se elas acontecem puramente é é é é por chance puramente aleatoriamente ó então o modelo de Erdos Rain e Gilbert ele serve como se fosse uma nula hipótese né uma hipótese nula assim é aquele modelo básico onde a gente testa as coisas aleatórias e a gente compara então quando eu tenho uma rede real eu consigo contrapor tá tá mas essa estrutura aqui que eu tô vendo nessa rede real nesse estudo dessa rede real nesse modelo de rede real que eu tô criando tá mas isso aqui realmente tem alguma coisa acontecendo aqui isso vem de algum processo um pouco mais elaborado ou é algo que simplesmente aparece aleatoriamente ao acaso e e aí a gente olha pro que acontece no modelo de Erdos Rain e Gilbert tá e lá a gente tira porque é um modelo onde as coisas acontecem puramente ao acaso tá de forma independente uniforme e bom se isso estiver acontecendo lá é porque olha talvez então olha isso não seja interessante ou mais tá ou isso não é interessante ou não isso é interessante mas isso é intrínseco do comportamento das redes tá qualquer rede que envolva um mínimo de aleatoriedade vai 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 envolver isso tá porque lembra de novo o modelo é totalmente aleatório então ele mostra aqui olha modelos totalmente aleatórios independentes e uniformes eles se comportam desse jeito tá então desde que você tenha um pouco de aleatoriedade talvez isso seja esperado ah você achou algo que que não é esperado com esse modelo então é porque aleatoriedade que você tem é ligeiramente diferente do que tem aqui você não tem independência ou você não tem uniformidade tá então alguma coisa diferente tá acontecendo então a gente vai continuar com a análise de Edward Wayne Gilbert tá de novo é o modelo mais fácil que a gente tem e a gente ainda não sabe como esse modelo tá funcionando então é importante a gente aprender um pouco melhor esse modelo a gente vai analisar o comportamento de algumas propriedades agora tá a partir de agora como por exemplo conectividade surgimento de triângulos cliques a medida que o P vai de 0 a 1 tá então agora a gente vai vai imaginar que aí o P é um parão o P a gente vai tomar ele agora como um parâmetro e a gente vai variar o P continuamente de 0 a 1 tá porque pra ver onde as estruturas começam a surgir dentro desse grafo aleatório tá pra gente ter uma noção do que esperar num estudo de redes tá não é difícil perceber o que acho que isso tá ok não é difícil perceber não ainda não mas tá lá na frente não é difícil perceber que quando o P a gente já mostrou esse desenho quando o P é igual a 0 o grafo só tem inverso isolado quando o P é igual a 1 ele é um grafo completo tá ok então o que que acontece entre esses dois extremos aqui tá isso é algo extremamente interessante da gente da gente analisar e mais ao contrário do que a intuição pode sugerir tá essas propriedades que a gente colocou aqui e praticamente todas as outras desde que elas sejam monótonas elas possuem uma transição de fase aguda tá ou ou justa ou acentuada tá então e isso isso aqui sim isso aqui é é é bastante interessante tá isso já aparece transição de fase aguda ela já aparece no modelo Erdos Vanne Gilbert tá e ela também aparece em muitas redes sociais então isso mostra que sociais e outras redes do mundo real então isso mostra que ela realmente tem um fator de aleatoriedade envolvido nessas redes mas elas de novo os graus não seguem a mesma distribuição então nem nem tudo é independente uniforme ou nem tudo é aleatório naquelas redes tá você vai voltar a falar disso mais pra frente tá eu vou terminar esse vídeo aqui pra gente seguir o próximo slide no próximo pacotinho do vídeo esse aqui ficou um pouquinho grande tchau tchau